Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha, hoje é o dia de eu trazer máscara baratinha aqui, bebe, bebe pra vocês. Que legal, que em tempo de pandemia, tudo fechado, aqui em Salvador tá, meu amor, tudo fechado, né? E a gente encontra esse tipo de máscara em farmácia. O legal é esse, não precisa estar esperando o... As lojas aí de cabelo abrir pra gente comprar, né? Enquanto a gente não consegue comprar nada pro cabelo, calma aí que seu cabelo não vai ficar sem ser hidratado, certo? Vai lá que tem com o programa capilar só com receitinhas caseiras aqui no canal, certo? Mas qual é a máscara da vez que vocês encontram até em farmácia sem preocupação nenhuma? Sala Online, meu liso, que é este aqui. Mas antes da gente falar sobre ela, já deu like nesse vídeo, meu amor? Já se inscreveu no canal? Você é inscrito no canal ou você só assiste meus vídeos porque o YouTube recomenda e não assiste mais? Se inscreva, meu amor, e ativa esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área, que eu estou chegando e quer saber sobre a vida pessoal, falar comigo, tirar alguma dúvida, me fazer alguma pergunta, Segue aqui meu Insta, que é o Lili.bonita e lá eu conto tudo em primeira mão, às vezes não chega nem aqui no canal, tá? Mas vamos lá falar dessa máscara que deixa os cabelos assim, ó, com brilho, bem soltinho, bem alinhadinho, com efeito liso maravilhoso que a gente adora, né? Vamos que vamos! Vem comigo! Vem comigo! Bom, meus amores, vocês viram aí, né? Passa a passo assim, você lava o cabelo, tira o excesso de água na toalha, passa a máscara, ameça, ameça, deixa ali agir por 5 a 10 minutos, enche água, condiciona e finaliza como desejar. Quem já me conhece, finaliza com minha escova rotativa e toca, porque toca é vida, tá? Toca é vida. Agora vamos lá falar um pouquinho sobre a meu liso da Salon Line. Gente, já era pra eu ter trazido essa resenha dessa máscara há quase dois anos, tá? É porque eu realmente esqueci. O ruim é esse. Apesar que eu não compro muita hidratação, eu compro só realmente quando acaba, eu vou, reponho duas pra vir trazer resenha pra vocês. Essa daqui eu vim usando, 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 usando e quando foi essa semana me bateu o estalo, será que eu já testei? Será que eu já falei dela em vídeo? E fui procurar, não tinha resenha dela, tá? Desse aqui, desse meu liso, desse pote preto, que sabe que tem vários outros meu liso, né? Então eu resolvi trazer pra vocês a resenha dela. Gente, o cheiro é maravilhoso, maravilhoso. A hidratação, tá vendo? O cheiro é maravilhoso. E é aquele tipo de hidratação que eu amo, bem emoliente, consigo, consigo sim, desembaraçar o cabelo com ela, né? Ela deixa o cabelo bem macio. Quando você tá ali aplicando, fazendo, iluvando os fios, você tá sentindo que o cabelo tá ficando macio. É, ó, maravilhosa. Maravilhosa a máscara. Bom, ela fala aqui que era uma máscara de hidratação, combate sete danos extremos. Extremo. Como vocês sabem, os produtos do Salon Line, ele é vegano, sem parabéns e sem sal. Aqui contém 300 gramas. Se eu não me engano, eu paguei nessa máscara, eu acho que foi 14 reais, ou foi 13 reais, certo? Eu tinha comprado shampoo e condicionador também, só que como eu lavo, às vezes eu lavo meu cabelo na casa de manhã, eu acabo deixando lá. Por isso que eu não trouxe aqui pra mostrar a vocês. Mas eu comprei, dessa vez, shampoo e condicionador também. Fiz um kit com essa máscara. Se eu não me engano, o shampoo acho que foi 12 ou 15 reais, e o condicionador acho que foi 16, 17, nessa faixa, tá? Mais a máscara que foi acho que 13, 14. Aí eu fiz um kit e trouxe pra casa desse meu liso. Ela falou aqui que ela combate sete danos extremos, que é os cabelos fragilizados, pontas duplas, ressecamento, frizz, eslaticidade, quebra e opacidade, tá? Totalmente repai 360. Meu liso, restauração intensa da Salon Line. Como eu falei a vocês, tem vários desse meu liso aqui. Mas o que eu mais gostei, por enquanto, foi essa daqui. Pra deixar o cabelo bem emoliente, sem frizz, sem pontas duplas, olha isso. Eu gosto bastante. Ah, deixa eu ressaltar uma coisa aqui. Pra quem em todo vídeo tá falando que meu cabelo tá torto, que o corte tá errado. Gente, eu sei que o corte tá errado. Eu sei que meu cabelo tá torto, mas eu já falei isso em live. Foi a única forma que a gente achou pra que o cabelo não viesse parar aqui, tá? Foi deixar esse lado de cá um pouco mais comprido e o de cá do jeito que tá. Eu nem pulino o de cá. Quando eu vejo que a parte de cá chegar mais ou menos aqui, assim, que é o tamanho que tá desse, eu acerto o que tá errado. Tá bom? Recadinho dado? Tá? Se preocupe não, gente. Eu sei que o cabelo tá torto. Eu sou maluca, mas eu sei disso, tá? Vamos botar aqui pra nossa mascarazinha. Bom, o que queremos? Cabelos reparados e como faremos com o meu liso restauração intensa. A linha meu liso foi criada especialmente pra atender as lisas, sejam elas de cabelos naturais, alisados ou relaxados, tá? Quero falar em relação sobre isso aqui com vocês. Ah, Lili, é só pra quem tem cabelo liso? Não, porque eu também faço hidratação no cabelo de Maria. Maria é minha sobrinha e ela tem o cabelo crespo, tá? Então, eu sempre faço hidratação no cabelo dela e sempre dá certo. O cabelo fica com mais brilho, fica mais emoliente, né? Tira toda a opacidade pro cabelo de Maria. Não tem o que a gente faça. Ele continua com aquele aspecto de cabelo ressecado, daquele cabelo opaco. E com esse creme aqui, eu consigo ter um resultado melhor no cabelo dela, mesmo sendo pra cabelo alisado, tá? Pode usar quem usa ENER? Pode, porque essas meninas hoje em dia tá tudo doida. Nada pode, né? Daqui a pouco nem água a mais vão poder tirar o ENER, tá? Neste nível, né? Pode usar sim pra todos os tipos de cabelos alisados, quimicamente ou naturais. Quem tem cabelo crespo, quem não tem cabelo alisado, pode usar sim esse meu liso, tá? Ele dá um efeito liso no cabelo, certo? Mas aquele efeito assim que na próxima lavagem, esse efeito vai sair, tá? Eu gosto dele pelo fato dele dar brilho, por esse efeito liso que ele dá nos fios, que os fios ficam bem alinhadinhos, tá? E quando você usa a linha completa, você vê um resultado bem melhor. Não é que a máscara sozinha não lhe dá um resultado. Sim, ela te dá um resultado. Mas, quando você usa shampoo e condicionador junto, você tem um resultado de um cabelo mais alisado, melhor, tá? Eu digo assim, alisado, aquele cabelo mais alinhado. Ela ajuda bastante aí a alinhar os fios. Não contém química, gente. Não contém química. É simplesmente uma hidratação, uma reparação intensa, que vai te dar aquele efeito liso falso, que na próxima lavagem ele vai sair, certo? Aonde vocês encontram, em farmácia, vende esses produtos. E em lojas de cabeleireiros. Ou pelo site aí da Embeleza, também vocês acham, tá bom? Então, essa aqui foi a resenha de hoje. O nosso, meu liso, restauração intensa aí da Sala Line pra vocês, certo? É, veio com a Embeleza. É Sala Line, desculpa. Tá certo? Então, é isso aí, meus amores. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta vinda sineta. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye! Tchau, tchau.